Animais cantando músicas é algo que não tem como não achar hilário. Revive é um aplicativo engraçado de animação fotográfica de inteligência artificial, que permite criar uma animação a partir de qualquer imagem. Você não precisa de habilidades de edição, basta enviar uma imagem de um animal e ele vai cantar ou falar. Esse aplicativo foi lançado em maio de 2022, sendo usado nos memes principalmente com cães, virando uma tendência que se estende até agora em 2023. Tudo isso parece ter iniciado em 17 de outubro de 2022, quando a usuária PNUT2323 enviou um vídeo que mostrava uma fotografia de seu cachorro cantando a música Wake Me Up, de ABC, que diz no refrão, Então me acorde quando tudo isso acabar, dando a entender como se o cachorro estivesse criticando sua dona, vivendo um pesadelo. A partir desse vídeo, que já conta com 9 milhões de visualizações, se iniciou uma tendência da música Wake Me Up com cães cantando. Os criadores começaram a usar o aplicativo animador de fotos em outros cães, adicionando novas músicas. Após a Copa do Mundo de 2022, a música World Cup, de I Show Speed, se tornou uma tendência em memes, com cães cantando junto da linha da música Let's Play Football. Além dessa música, um áudio vindo do filme de comédia Inatividade Paranormal 2, com uma cena de um presidiário que se aproxima de seu companheiro de cela por trás e diz Vem aqui, beijo minha boca, foi vinculado com o cão. A imagem original do cão usada nesse meme foi enviada à conta do cão em setembro de 2021. Em janeiro de 2023, a tendência continuou, só que agora com o cão da raça Chihuahua, cantando uma música triste, chamada Death Bad. O usuário Xerno, que enviou esse vídeo original, enviou também uma versão lenta. Além disso, antes ele já tinha usado o aplicativo Revive com outras coisas irônicas. A mais recente utilização do aplicativo em Animal Viral é um gato chamado Mr. Peebles, que usa um terno e canta a música Waiting for Love, do DJ ABC. Memes do gato utilizando modelos prontos do CapCut se popularizaram, viralizando em fevereiro e março de 2023. Esse gato assustador vem aparecendo em todo lugar, cantando a parte da música Monday Left Me Broken. A segunda-feira me deixou despedaçado. Muitas pessoas têm o desejo de fazer os animais falarem, e nos memes com a ajuda da tecnologia isso foi possível. Os animais cantando por si só já são engraçados, e ao colocar trechos divertidos de músicas, fez tudo isso ficar ainda mais hilário. Tchau, 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 tchau.